Não é muito bom sentir que você está na mina de atirar Um erro seu e alguém morre Assim que vimos o rifle, não pensamos em nada mais Só em atirar Durmo bem, a gente Sabendo que posso neutralizar você Matar um de nós É matar a pessoa cara Eu sou sniper, estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente à distância Eu sou sniper, estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente à distância Abre alas, chegou um cara, prova de bala Sem limite, sempre pronto, preparado, sem escalas Abre alas Parabéns Parabéns E o que é que é isso? Ai, meu Deus Queria ter uma porta ali, mano Eu queria só ser sua amiga, cara Você não fez a arma Nossa, nossa Amor, tu não fala. 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 Amor, tu não fala.